Boa tarde, meus amores deste canal. Para receber as notificações, se inscreva pra você que tá chegando agora. Eu peço, deixe seu like, deixe seu trife, deixe seu like. É facinho, só aperta aí no botãozão, tá? E aí você se inscreve e aí você atina o sininho, atina o sininho toda vez que tiver um vídeo novo. Já vai direto aí pra você dizendo, Cleo Loyola, Fortex, autêntica, estava um vídeo novo em um dos canais dela. Gente, se inscreva no meu canal, Boca Grande, uau, tá? Muita fofa, com muito deboche lá também. E também no meu canal, Cleo Fortex, e no canal do meu filho, Wes Camargo, que essa semana deve estar voltando a fazer as suas lives ao vivo, junto com a esposa dele, a Thaís Fraga. Gente, não gosto de trazer notícia triste, né, de morte, mas enfim, as pessoas morrem, outras estão, né, à beira, e outras morreram no passado. Esse ano foi, assim, um ano muito difícil, de muita morte. Mas primeiro, antes de relatar aqui um famoso, que realmente mais um que foi, né, Cadê? Celular que tem hora que me atrapalha, né? Olha só. Vocês sabem que a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, né, que eles têm dois filhos, eles estão com Covid, tá? Eles deram aí uma entrevista, né, deixa eu ver qual que é essa aqui, UOL, TV dos Famosos, falando o seguinte, Thaís Araújo e Lázaro Ramos anunciaram por meio de publicação nas redes sociais que eles e os filhos, João Vicente, de 9 anos, e Maria Antônia, de 5, testaram positivo para o Covid-19. O casal sente sintomas leves, enquanto as crianças estão sintomáticas e a família já está no fim da quarentena protocolada. O casal publicou em seus respectivos perfis nas redes sociais uma foto junto e compartilhou o mesmo texto. Eles dizem que, apesar da contaminação, tomaram todos os cuidados possíveis e seguiram todos os protocolos de segurança. Tá aí, mas estão com Covid. Isso mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos, porque a pandemia, infelizmente, está longe do fim. Nós dois e as crianças, João Maria, já estamos no meio da quarentena prolongada, a positividade do Covid-19. Estamos isolados, seguindo ainda mais rigorosamente todas as preocupações médicas. Com fé esperamos esse tempo passar, viemos aqui com respeito e tranquilizar vocês, mas também para lembrar a todos da fragilidade humana, para pedir a todos que sigam em cuidado. Postaram. Não é, gente? Olha, o Covid não acabou. Tem muita gente aí se programando para ir para o Rio de Janeiro. Eu mesmo era uma. Nem sei se eu vou mais, tá? Porque eu já sei que a cidade está lotada aí da região dos lagos, Cabo Frio, Búzios. E o Covid não acabou. E as pessoas estão aí se aglomerando, se aglomerando. E a gente não sabe como é que vai ser o futuro aí, né? Por isso, gente, se previna. Use máscara. Chegando em casa, lave as mãos com álcool gel. Então, desinfeche suas roupas porque a Covid está levando muita gente aí, tá? Vários já morreram. Eu vou dar notícia agora e de uma pessoa também que faleceu aí com a Covid-19, tá bom? Você já teve alguém aí com Covid? Tem aqui uma tal de Gabriela Purgelini. Conta que não tem mais anticorpos, né? Vocês conhecem essa moça aqui? Eu nem sabia quem que era. Tá aqui, ó. Nos sites que a gente busca. Daqui a pouco vou falar do rapaz que faleceu, infelizmente, né? De Covid. Essa moça que ela colocou. Gabriela Pugelini compartilhou com seus seguidores algumas informações sobre os exames e os resultados referentes à Covid-19. Após falar sobre o medo de pegar novamente, a influência apareceu no Instagram e afirmou que ela não tem mais anticorpos do Covid. Olha só o que ela falou. Só pra falar que saiu o resultado, não tenho mais o anticorpos do Covid. Não estou imune, tá? Já peguei e posso pegar de novo. Não estou imune, não entendi nada. Já peguei e posso pegar de novo. Mais um argumento para você ficar em casa e não fazer festa. E oba, oba, afirmou a influência. Não sei se já tive anticorpos algum dia, porque não tinha efeito nenhum. E mais estou curada. Mas fiquei com algumas sequelas. Diz essa influência digital, tá? Olha, gente. Muita gente aí desceu a sepultura, né? Por causa do Covid. E outras por causa de outras doenças. Você perdeu alguém que você amava esse ano? Conta pra nós. Que infelizmente faleceu, desceu a sepultura. E você pode agradecer a Deus por você estar vivo? Ou você ainda sempre está reclamando e questionando? Né? Porque tem gente que só sabe reclamar e questionar. Há uma pessoa muito famosa, né? Que ele faleceu aí também desse vírus. Tá bom? E aí a sua esposa apareceu nas redes sociais pra falar sobre ele, né? Sobre o que aconteceu. Vocês sabem que houve muitas perdas este ano. Muitas perdas. Independente de ser com Covid, de acidente, de pessoas que morreram com câncer. De pessoas que, enfim, deixaram as famílias. Eu mesmo sei de várias pessoas que eram meus amigos e perderam a vida com esse vírus terríveis. E outros que estão contaminados, tá? Que estão em estado de calamidade. Como concorrente a governador aqui do estado de Goiás. Governador, prefeito, Safira. Prefeito, né? Que está internado, infelizmente, em São Paulo. Por causa também do caso de Covid. E tantos outros famosos e não famosos. Os famosos ainda tem o médico pra ir até a casa deles. Tá ali os 24 horas à disposição deles. E o povo. Que sequer os hospitais estão cabendo com tanta gente com Covid, né? E aí, de repente, eles ainda ficam aí se fazendo de vítima. Ai, meu Deus, porque isso aconteceu, tal, tal. Você, pelo menos, tem condição financeira de se tratar bem. E aqueles que não têm? Que estão numa fila imensa pra poder ser atendido. E quantos morreram? Anonimatos. Porque não tem fama, não tem glória do homem. Na realidade, tinha a sua vida ali. Infelizmente, precisava trabalhar. Sair de casa. Tomou as precauções. Mas acabou pegando o Covid-19. Olha só. Nós temos aqui a Alessandra Scantema, né? Vocês sabem quem que é a Alessandra Scantema, né? Uma mulher muito, muito bonita, né? Que aí passou por esse processo também. A Alessandra Scantema, que perdeu o marido. Rogério Guibaal. Guibaal? Ui! Vítima da Covid-19 no fim de julho. Publicou hoje, uma foto de um ano atrás. Com os seus filhos do casal. Em um momento de felicidade. Um ano atrás, tínhamos a felicidade estampada em nossos rostos. E em nosso coração. Mas, creio que ainda seremos muito felizes. Pois Deus está no comando. Escreveu a ex-assistente de palco do Gugu. Publicou a imagem de Estafeno, de 9 anos. E Érico, de 16 anos, nas redes sociais. Alessandra e Rogério eram casados há 23 anos. O empresário tinha 56 anos. Chegou a ter 75% do pulmão comprometido. Em razão da doença. No mês passado, Alessandra disse que o marido vinha falando sobre despedida dos últimos tempos. Mesmo antes da doença. Na praia, Rogério falava para Enrico. Está vendo esses momentos que estamos juntos? Isso é... Ai, conselhinha aqui. Isso é o tempo em que guarda. Porque uma hora estaremos juntos. E ele vinha falando isso com frequência. Disse em entrevista a Dani Amburquerque. E deixou aí uma mensagem de vida para todos nós. Que venhamos realmente, todos os dias, dizer que amamos aqueles que estão vivos. Porque a qualquer momento ele realmente não poderia estar com a família, né? Segundo aí o Rogério, né? Que era marido. É o Rogério, né? Que era marido. É uma confusão, gente. É tanto famoso, tanta coisa. Que tem hora que a gente se embaralha, né? Enfim. O marido, né? Descatena. Né? Era descatena mesmo? Posta foto com filhos. E o marido dela, infelizmente, faleceu de Covid. E depois de muito tempo foi que ela voltou às redes sociais. Falando que mesmo antes dele estar com a doença, ele já vinha falando há algum tempo. Para os meninos se cuidarem, que ao mesmo tempo que ele estava com os meninos, eles poderiam não estar. Gente, é muita gente aí doente por causa de Covid. Outros doentes por causa de outras doenças mais. E às vezes você acordou hoje reclamando da vida. Você não agradeceu a Deus por estar vivo. Você não agradece a Deus o que ele faz por você. Você o tempo inteiro reclama. A dor da perda, ela deve ser muito grande. Eu nunca perdi ninguém que eu amasse para a morte. Tá? Graças a Deus. Tenho os meus três filhos vivíssimos. O meu pai e a minha mãe. Mas uma coisa que ninguém corre é dela. Não é verdade? Tantas pessoas que, infelizmente, depois tem que dizer que ama a outra só em cima de um caixão. E essa é uma famosa que perdeu o seu marido. E tantas outras famosas que estão com seus maridos também no hospital com câncer. E outros famosos que perderam as suas esposas. E outros que não são famosos, mas cuidaram dos seus filhos. Cuidaram das suas mulheres, das suas famílias. E estão vivíssimos. Eu mesma iria para o Rio de Janeiro. Mas agora estou pensando bem se vou ou não. Devido que eu sei que lá está funcionando tudo. E eu tenho medo de mim mesmo. De eu não aguentar. E eu ia ali para o meio do povo. Principalmente para a praia. E eu contrair uma doença dessa. E ainda acabar trazendo aqui para a minha casa. Para o meu filho. Para os meus outros filhos. Deus me livre e guarde. Então eu vou esperar mais ainda. Que essa epidemia passe. Para poder eu pegar avião. E fazer algumas viagens. Que eu tanto que eu estou querendo. Por esse Brasil afora. Enfim gente. Deixa o like. Deixa o trife. Deixa o like nessa tarde. Gostaram? Estou tão calenta. Mais um aí que morreu. Já tem algum tempo. Mas a mulher não deixa de sentir a dor. Vamos orar para os outros que estão doentes. Beijos meus amores. Fortex. E aí